O cliente pode conferir os endereços dos locais de atendimento e os horários no site sanepar.com.br. O horário de atendimento será o mesmo dos dias da semana, podendo ter variação entre as cidades. A previsão é das 8h30 às 17h. O programa Água Solidária beneficia famílias de menor renda com tarifas reduzidas de água e de esgoto também. Tem direito ao Água Solidária famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa, que moram em imóveis de até 70 metros quadrados. Para se inscrever no programa, é preciso levar alguns documentos. Conta mensal de água da Sanepar, IPTU atual do imóvel, documento de autorização da Prefeitura ou de autoridade superior, RG, CPF ou certidão de nascimento para menores de 18 anos de cada morador, a carteira de trabalho e o último contra-cheque e, para aposentados, o extrato do INSS do último salário. As centrais de relacionamento da Sanepar vão abrir neste sábado, 11 de fevereiro, em todo o Estado, para facilitar o acesso dos clientes à negociação de débito via programa de recuperação de crédito cliente particular e o cadastro ao programa Água Solidária.